Rick sacou, procura o índio, na verdade quem faz o levante é o índio, o Felipe foi pra ele completar a jogada Rick na bola, neguinho, defesa do Felipe, vem Felipe, vem índio, Felipe Que defesa, que segura, cobertura do índio, levantou o índio pra cima do Rick Solta o play, solta o play, solta o play, pigou, agora é com você, pra você E é ponto do índio Ele é donadinho, donadinho É pra dona Tereza que tá em casa, mãe do meu amigo Ramon e Aldelírio Que rali, que ponto fenomenal 8-5 é o jogo É valendo vaga na grande decisão, oferecimento Incomaf Marcenaria e construção é na Incomaf Eu só compro lá, viu Taneu Só compro na Incomaf, não tem outro lugar melhor Melhor preço e atendimento do Brasil na Incomaf, viu Respeita a loja Voltando pro jogo, o índio na bola, sacou, em cima do neguinho, no corredor foi ele O neguinho também é danadinho, mas deu rede 9 pontos a 5 é o placar Que que é isso, hein, que tapa, hein 9-5 é o placar do jogo Meu mix Tá preparado? Alô, papel Tamo junto, hein É 9-5 O placar do jogo Valendo vaga na grande decisão Minha equipe, tamo junto, viu 9 pontos para o Felipe 5 pontos para o neguinho Não podemos subestimar o neguinho e o Rick Que sabemos que são atletas de altíssima qualidade Sabemos muito bem que é muito perigoso Deixar o jogo relaxado pra eles E ele buscar o resultado Isso mesmo Pra você que nos acompanha Esse é o Campeonato Baiano de Futebol Categoria Série A, categoria profissional Com uma grande decisão Daqui a pouquinho É valendo vaga na semifinal Desculpa, valendo vaga na grande final Repito, você que tá nos acompanhando pelo YouTube Obrigado, gente Vocês são fenomenais Você não sabe o quão importante É pra gente aqui da Fafab O quão importante é pra gente do evento Tá? Agradeço de coração Pelo carinho de todos vocês E pelas mensagens Vamos pra cima É, rapaz Meu parceiro André Meu parceiro André Meu parceiro Gugu Aquele abraço É, rapaz O Crede Sexta com certeza É o melhor do Brasil Parceria forte aí Nosso Banco Master Com certeza Vem ele pra buscar o Pingo André, Gugu Abração toda a galera Crede Sexta Obrigado pelo carinho Tá bom? Então por aí Felicita se abraçado Por todos nós aqui da Fafab Atualizando o placar 10-15 é o jogo O Índio na bola Vai pro saque É o Delay Índio Sacou no Neguinho Levantou o Rick É, vem Neguinho Pra cima do Felipe Ponto do Neguinho Ponto do Rick Que chega agora Seu sexto ponto 6-10 é o jogo Segue no Instagram Arroba Leo Ruana Oficial Fafab Underline Não é isso, Tadeu? Fafab Underline É o Instagram Pra você ficar por dentro De tudo que tá rolando No mundo do futebol Aqui na Bahia Porque o Iceman O Iceman Vai congelar tudo Por aqui Tem Tupingo Neguinho completo Na jogada de afeta defesa De novo Neguinho A bola desfilou na rede Na fita Agora O Iceman Pra você Solta o play Vem pro ring Iiii Que defesa Agora é meu mix Solta o play Solta o play Solta o play E É ponto Esse Iceman É danadinho Danadinho É mais um ponto Obrigado meu mix É mais um ponto Para a dupla Felipe e Índio 11-6 é o jogo Tá valendo vaga Na grande decisão Aí o reverber Meu mix É o delay Vamos voltar pro jogo O Neguinho Que tá do outro lado Junto com o Rick Vai entrar na partida Vem comigo Neguinho Vem na emoção Não se acair não Passou Passou o tempo Da bola ali O Neguinho E acabou Acabou cedendo ponto Pro seu aniversário É mais um ponto Do Neguinho É mais um ponto Do Rick É 12h30 ao placar Do jogo No oferecimento Da Ele Ele mesmo Me leve Água mineral natural Parabéns 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 A 2GB Pela organização E realização Desse grande evento Vamos pro jogo Índio Do outro lado O Felipe Que sacou Segura um pouquinho Uma mix Sacou E na sequência Da jogada Conquista o ponto O Neguinho 7 13 6 É o jogo O que passa O que passa Tem gente que senta Pra beber Aqui nós bebe Pra sentar Papapará Tem gente que senta Pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Voltando pro jogo com aplausos da galera Mais um ponto Do Neguinho e do Rick São jogadores que repito A qualquer momento pode surpreender com a linda jogada E com certeza trazer emoção Pra Gabi A Gabi que é de Valença A terra do meu amigo Liedson Liedson mora no Guaibinho hoje né Morou lá no Fer Liedson é um fenômeno Jogou no meu Corinthians Voltando pro jogo 7 e 13 é o placar do jogo É bem neguinho, sacou no Felipe Trabalha a jogada, o índio O SMT Ele buscou o 14º ponto 14 e 7 é o placar do jogo Estamos ao vivo Pra todo o Brasil, pra você que nos acompanha Curte, comenta, compartilha pra toda a família Vem comigo Fafab Vem comigo Elas Afirma Com o pé no pé Vem ele pra buscar o 15º ponto 14 e 7 é o placar do jogo Sacou, sacou Vem ele neguinho Levantou O Rick Vem neguinho Tentou a longa Mas tava lá Vem a flechada do índio Defesa espetacular Mas é ponto do índio É ponto do Felipe 15 e 7 é o jogo São oito pontos de diferença nesse momento O Carlinho sentado ali Pensando talvez onde o Peu está nessa hora 15 e 7 Índio Sacou Em cima do neguinho Meio fundo Rick levantou Neguinho buscou a diagonal Felipe fez a defesa Felipe no Defesa do Felipe O índio tentou Buscar A bola do segundo Acabou estar dando ponto Pro seu adversário Rick Felipe Levantou o índio Vai se me Defendeu o Rick Mas a bola foi pra fora É 16 e 8 É dois pontos Para estar no paraíso É dois pontos Para se classificar Para mais uma grande decisão É dois pontos Que separa Índio E Felipe De mais um Um grande Jogo Que será Grande decisão Mas do outro lado Tem neguinho Do outro lado Tem Rick São oito pontos De diferença Nesse momento Vem Felipe Sacou Em cima do neguinho Trabalha a jogada Rick Levanta o legal O neguinho Na diagonal É ponto Isso aí neguinho Tem muito jogo Pela frente Tá valendo vaga Na grande decisão 9 e 16 É o placar do jogo Daqui a pouco Iremos conhecer O grande finalista Dentro de poucos Minutos Teremos a segunda Semifinal Neguinho Na bola Sacou Buscou Índio Complicou O jogo Agora vem No Mepoint Pode buscar É ponto 17 a 9 É o placar Do jogo Abrimos O Mepoint Alô André Alô Gugu No oferecimento Da Crédito Sexta No oferecimento Da Incomaf 2GB Qualidade Entretenimento Meu mix Salta o delay Agora Sacou Índio Em cima Do neguinho Trabalha O jogador Rico É vem ele Pra buscar É ponto Do neguinho Que ponto Do neguinho É ponto Também Do Rick Que chega agora O seu Décimo ponto 10 17 É o placar Do jogo Tá valendo Vaga Na grande decisão Pode deixar O delay Meu mix Pode deixar Porque agora É grande Momento Grande Decisão Agora Com você Solta o play Solta o play Solta o play E Tá lá